Vejamos essa fala de Paulo Henrique de Figueiredo, que foi feita à época do lançamento do seu livro A Autonomia, a História Jamais Contada do Espiritismo. Vejamos o que ele diz, porque me chama bastante a atenção, especialmente a parte na qual ele se refere ao Chico Xavier. Olha só. Está se dando o lançamento do livro Autonomia, a História Jamais Contada do Espiritismo. Paulo, a primeira coisa que me chamou a atenção é o título principal, por que a autonomia? É uma muito boa pergunta. Em verdade, eu coloquei a resposta do livro no próprio título, porque a História Jamais Contada do Espiritismo é a história do Espiritismo como autonomia. Então, é claro que o leitor vai descobrir isso lendo o livro. Mas a autonomia era o que Kardec queria nos contar e que ficou esquecido. E substituído pelo inverso, que é a heteronomia. Autonomia no sentido de sermos os senhores das nossas vidas, é isso? Exatamente. Na época de Kardec, estudava-se, inclusive nos colégios, que existem dois tipos de moral. Existe a moral autônoma e a moral heterônoma. A moral heterônoma é aquela que as religiões pregam já há milênios e também o materialismo vem dar reforço. Que é o seguinte, imaginar que a moral é, eu me submeto a uma lei que é externa e se eu obedecer, eu sou recompensado e se eu desobedecer, eu sou castigado. Então, eu vou agir e não importa o que eu pense, importa como eu vou agir. Então, vão observar a forma que eu vou agir e isso vai ser merecedor e com recompensa ou de castigo. Uma das consequências disso é que, às vezes, quando você começa a lidar com isso, você fala, puxa, melhor até não fazer nada para não cair no risco de errar. Existe uma outra moral que, na nossa sociedade atual, ninguém estuda muito, ninguém sabe, mas que era muito presente na época de Kardec, porque os espiritualistas, independente de religião, e eles viam o materialismo como uma ameaça para a nova sociedade. Ainda não havia a hegemonia do materialismo que tem hoje. Na verdade, era uma tentativa que estava sendo lida como uma tentativa que não ia dar certo. Ficar todo mundo pensando em si mesmo é um egoísmo que não vai trazer frutos, vão ter uma sociedade destruída. E aí eles pensaram em uma terceira alternativa. Ao invés de a gente ter uma moral que eu fico obedecendo o que os outros dizem, é melhor que eu aprenda, que eu tenha o desenvolvimento da minha razão e use isso para escolher de uma forma correta. Aí a pergunta era, mas como é que você vai ter certeza do certo ou do errado? Aí a teoria dizia assim, na sua consciência tem a orientação do certo ou do errado. Então você vai desenvolver um senso, você faz e você vai perceber se aquilo é o bom ou não. Agora, como eu não sei nada, eu tenho que tentar para poder descobrir qual é o certo. Essa é a diferença entre uma moral e outra. Paulo, existe um grupo de estudiosos da doutrina dos espíritos que apontam que há um igregismo, esse é o termo, muito grande dentro do espiritismo, ou seja, uma aproximação dos conceitos espíritas daquelas crenças de outras religiões de matriz judaico-cristã. Essa coisa de nós termos transformado o purgatório em umbral, o diabo no obsessor, isso de alguma forma... Complementando o inferno no umbral, o céu em colônia, e aí a gente já sabe quem é que foi responsável por estabelecer esse tipo de ideia dentro do movimento espírita brasileiro. Até onde eu já vi, do Paulo Henrique de Figueiredo, eu pelo menos nunca o vi fazer qualquer crítica, por exemplo, a André Luiz. Por falar em moral heterônoma, ora, o que é a ideia por detrás do bônus ora, senão uma espécie de moral heterônoma, no qual os indivíduos se comportam, não se conduzem de uma determinada maneira, porque há uma espécie de recompensa que é contabilizada dentro daquela dinâmica que é explicada por André Luiz. Me corrija aqui nos comentários, me diga, olha, Rafael, no vídeo tal, eu já vi Paulo Henrique de Figueiredo fazer críticas, refutar ideias equivocadas presentes nas obras de André Luiz, presentes nas obras de Emanuel. E eu falo mais, as pessoas que costumam se apegar à tese da adulteração e, em razão disso, alegam defender a obra de Allan Kardec, eu nunca vi essas pessoas realizarem qualquer tipo de crítica a esses espíritos, muito embora eles sejam muito responsáveis pelo estabelecimento desse espiritismo religioso no pior sentido da palavra, como nós estamos vendo por aí. Distantes de Allan Kardec, muito distantes. Me corrijam aqui nos comentários, caso vocês já tenham visto algo diferente do que eu falei. Beleza? Vamos lá, seguindo com a fala. O Diabo no Obsessor, isso de alguma forma é tratado no livro? É o coração do livro. Então, o livro vai trazer a seguinte informação. Esse desvio do espiritismo para ideias retrógradas não ocorreu por acaso. Um pequeno grupo, orientado pelo que Kardec ouviu dos espíritos serem os inimigos invisíveis, eles tinham a seguinte intenção, o espiritismo é muito novo, ele propõe algo novo, algo que vai destruir o mundo velho, a gente não pode abrir mão dos nossos privilégios, então, antes que as pessoas entendam o que ele está dizendo, vamos abafar. Porque aí vai prevalecer o que sempre se pensou, que é um mundo em que Deus está nos castigando e que ele é que vai fazer o futuro. Então, Kardec já sabia disso. E como ele sabia que a fala dele, a proposta dele poderia ser deturpada, ele separou pessoalmente, no seu gabinete, ele falou o seguinte, desde que eu comecei, até mesmo da época que eu trabalhava na educação, eu vou guardar todos os documentos, as principais cartas, as cartas que fazem denúncias, tudo isso não vai virar público agora, porque senão vira um escândalo. Mas eu vou guardar para que no futuro possa se contar a história corretamente. Entendi. Então, o livro vai narrar o caminho que esses documentos, separados pelo próprio Kardec, consciente do que estava fazendo, porque ele deixa entre as cartas, uma dizendo assim, vou deixar esses documentos para que no futuro a história seja contada, não por boatos e lendas, mas por fatos. De tal forma que a gente realce os verdadeiros pioneiros e denuncia os Judas. E aí, esses documentos, por meio do canoto Abreu, agora chegaram no momento certo de serem revelados. E essa é a proposta do livro. Ô Paulo, quando você está trazendo isso tudo, é importante deixar bem claro para quem nos está acompanhando que não se trata de uma ficção, nem uma psicografia, é um trabalho de pesquisa, não é isso? Exatamente. Conta para a gente, mais ou menos, como é que esse material chegou até nós, até você, para poder ter acesso e transformar isso em uma obra. E de que forma isso pode revolucionar a nossa visão de mundo? Veja, tem dois personagens do livro que quem está nos acompanhando, talvez vai conhecer lendo o livro. Não conhece bem ainda, talvez tenha ouvido falar. Um deles chama-se Canuto Abreu. E o segundo personagem é um armário. Neste livro tem um personagem que é um armário. Então, o Canuto Abreu é um pesquisador espírita, participou do movimento espírita logo no início, em 1915, 1914, estava iniciando ainda o movimento espírita como a gente conhece, e ele já estava lá. Médico, advogado. Médico, um cara extraordinário, com recursos, e de família, inclusive. E ele olhou para o movimento espírita e falou, espera aí, isso aqui não é muito bem o que eu estou vendo nos livros. Cadê que não fala isso? E aí ele começou a se corresponder com os pioneiros, Leandrini, Gabriel Delany, Flamarion, lá na França. Início do século XX. Início do século. As pessoas são um pouco contidas do que falam por... Nós já fizemos um vídeo a respeito de um artigo da Revista Espírita que foi publicado após a morte de Allan Kardec. Se eu não me engano, já é na edição de junho. Há um artigo que faz críticas ao movimento espírita brasileiro em razão do que havia acontecido aqui, da mistura que vinha acontecendo, especialmente com o catolicismo. Mistura essa, por exemplo, que admitia a ideia da Virgem Maria, a ideia de um Deus tríplice, enfim. Ou seja, desde o princípio, o espiritismo já foi recebido dentro desse caldo cultural pré-existente e adaptado. É claro que havia aqueles que estudavam Allan Kardec compenetrados da proposta original, como Kardec a pensou, o kardecismo, portanto. Mas, como nós sabemos, a corrente que se estabelece é a que hoje está toda derivada desse movimento religioso que remonta a essa origem de lá para cá. Aqueles que eram entendidos como os kardecistas eram pejorativamente chamados de os científicos. E esse movimento é o que foi abafado, portanto derrotado. E o vitorioso é o movimento marcado fortemente pelo aspecto religioso. Como nós bem sabemos, até hoje em dia é o que está aí. Beleza? Então, esse comentário do Paulo Henrique de Figueiredo em relação a essa percepção do Canuto de Abreu, vejamos. Não é algo somente do início do século XX. Essa forma confusa de entender a obra de Allan Kardec remonta desde os primeiros instantes que a obra de Allan Kardec chegou aqui. com os pioneiros, Leandrini, Gabriel Delany, Flamarion, lá na França. Início do século XX. Início do século. As pessoas são um pouco contidas do que falam por carta, né? Porque nunca sabem onde é que vai chegar. Então ele falou, eu preciso ir lá. E ele foi para a França. E foi na casa deles. Passou dois anos. E ele teve contato com esse armário, com os documentos sigilosos de Kardec. Documentos originais e desconhecidos aqui do grande público. Completamente desconhecidos. Onde Kardec preparou a história do Espiritismo para ser conhecida e recuperada. Só que ele anotou tudo isso. Anotou as conversas. Viu a biblioteca do Leão de Niga. Ouviu as histórias. Eles contaram para ele que estava ocorrendo um desvio. E quando o Val volta para o Brasil, ele faz uma crônica estrença, com milhares de páginas. Mas ele pensou assim, como é que eu vou tornar público isso se eu não tenho como provar? Eu não trouxe os documentos. Vai ser minha palavra. Prova, posta a prova. E ele falou, eu vou ter que voltar. E aí o livro conta essa saga. Porque quando ele foi voltar, antes de ele voltar, as décadas passaram, e teve a Segunda Guerra Mundial, ele perdeu o contato com todo mundo. Então ele fez uma aventura. Ele voltou para a França, sem saber o que ia encontrar, com notícias terríveis, que quase todos os pioneiros já tinham morrido, que teve uma invasão nazista, e que levaram parte dos documentos. Descobriu que uma outra parte tinha sido queimada. E nós vamos conhecer, finalmente, como foi o instante dele pegar esse material e trazer para o Brasil. Paulo, no meio dessa história, há um personagem conhecido pelo grande público, que é o médium mineiro Francisco Cândido Xavier. De que forma que ele entra nessa história toda? Ele vai entrar de uma forma muito emocionante. Eu tenho certeza... Essa é a parte que, para mim, é a mais absurda. Olha só o que vai ser dito. Atenção. ...que você vai se emocionar quando você... Ele vai entrar de uma forma muito emocionante. Eu tenho certeza que você vai se emocionar quando você lê o Canuto Abreu, pegando o Chico ali, começando, menino, não tinha ainda nada. E aí diz para ele assim, olha, eu como irmão mais velho vou te dar alguns conselhos. Você vai ter que se apegar nessa sua humildade. O Canuto... Dizendo para o Chico ainda jovem. Aconselhando o Chico. Bem jovem. E aí ele fala, eu já conheço o escolho dos médiuns, você vai passar por eles, você vai ser sediado e conta tudo. E aí ele virou um confidente do Chico. E aí ele começou a contar os bastidores da história do Espiritismo para o Chico. Quando ele volta com as cartas em 50, para quem que ele vai mostrar isso? Em 1950, ele volta. Ele volta, ele faz a segunda viagem, nós vamos conhecer como é que ele conseguiu trazer e aí ele vai ter como confidente o Chico. E aí ele vai apresentar esse material todo para o Chico. O Chico vai... Em 50, ele já está conhecendo o movimento espírita. E aí os dois vão chegar à conclusão, teve um desvio no Espiritismo. Nós vamos ter... E o Chico fala para o Canuto, conta tudo. É um dever seu esclarecer o movimento espírita e levar ao conhecimento deles o que aconteceu. Aí o Canuto fica receoso, fala, não é melhor falar. Houve um desvio. Pois é, se isso aconteceu em 1950, ora, o livro O Consolador foi publicado em 1941, que é um exemplo de um desvio absurdo na orientação kardecista, é o conselho do Espírito Emanuel nessa obra. Conselho no qual ele diz, não recomendamos que se pratique as evocações. As evocações fazem parte da dinâmica de desenvolvimento do kardecismo a partir da aplicação do controle necessário para que se compreenda a doutrina dos Espíritos a partir do que os Espíritos ensinam. Sem as evocações, essa dinâmica fica prejudicada, de maneira que, por assim dizer, se perde o duplo caráter da revelação espírita. Sem o seu duplo caráter, a revelação espírita se torna uma revelação religiosa. Uma revelação religiosa. Pois bem, isso foi colocado por Emanuel em 1941. Olha o exemplo de um desvio brutal. Desvio brutal esse que é acolhido, que é aceito sem questionamento porque é um conselho que é dado já num contexto por si religioso. ou seja, pouco afeito à postura kardesciana. Pouco afeito a essa postura. Por isso, um conselho completamente contrário à orientação kardesciana foi aceito sem questionamento e é aceito até hoje repetido como verdade e a dinâmica kardesciana de controle das comunicações se perdeu. E agora o Paulo Henrique de Figueiredo vai falar o que mais me chama a atenção disso tudo nessa parte relativa ao Chico Xavier. Olha só, que é já antecipando a participação do Espírito em Emanuel. Olha o que é que o Emanuel vai dizer. E eu e o Chico falarem para o Canuto conta tudo. É um dever seu esclarecer o movimento espírita e levar ao conhecimento deles o que aconteceu. Aí o Canuto fica receoso, fala, não é melhor falar com os espíritos? E eles estavam ali com o melhor telefone para falar com eles. E aí, então, o Emanuel aparece na história e vai dizer para ele, em nome dos espíritos da codificação, eu digo para vocês que não é hora de divulgar. Porque agora, se vocês colocam isso, vai virar escândalo, vai virar confusão e não é essa a meta. A meta é esclarecer em definitivo o movimento espírita. Então, você vai traduzir, você vai dedicar sua vida a isso e vocês não vão contar nada. Então, tanto o Chico quanto o Canuto não podiam contar nada. Por isso que a gente conversa com pessoas do movimento espírita e fala, nossa, mas o Canuto tem essas cartas, nunca ninguém pôde ver, agora a gente sabe por quê. Porque tinha um momento certo para que isso viesse a público. E eu fico muito feliz de poder... tinha um momento certo. Por quê? Porque o Espírito Emmanuel falou em nome dos Espíritos da codificação. Olha o absurdo! E aí vem, não, não é hora. Então, vamos lá. Havia um conhecimento que estava perdido, segundo a história que está sendo contada aí, beleza? Então, o Canuto de Abreu tomou posse desse conhecimento, poderia ter colocado tudo já à disposição do público, ou seja, revelado essa verdade. Verdade essa que seria capaz de reestabelecer o Espiritismo conforme a orientação kardesciana, beleza? Foi isso aí que foi dito. Foi isso aí. Essa verdade seria capaz de fazer com que o Espiritismo fosse compreendido da forma como Allan Kardec havia pensado. Isso nós estamos em 1950. Então, esse movimento já vinha equivocado na compreensão da obra kardesciana. E em 1950 se teve a chance de corrigir isso ou de se iniciar um trabalho de correção disso, mas isso não foi feito. Sob qual justificativa? Em razão da polêmica. Ora, a polêmica nasce da resistência à ideia. Se o que impediu a verdade de ser revelada era a polêmica causada por ela, é claro que, à medida que o tempo passa, quanto mais tempo passe desde então, maior será a polêmica causada por aquela verdade. E não só isso, maior a resistência, maior a dificuldade de aceitar a tal verdade. Por quê? Quanto mais o tempo passa, mais a forma equivocada de praticar o espiritismo se estabelece, se fortifica, então, ela vai criando raízes, essas raízes vão se fortalecendo. É claro que, à medida que o tempo passa, fica mais difícil de cortar o mal pela raiz, porque essas raízes se aprofundam. isso se deu em 1950. De lá para cá, é claro que tudo isso se agravou, porque o movimento cada vez mais veio se distanciando de Allan Kardec. E hoje, a distância que o movimento encontra-se da obra de Allan Kardec é maior do que em 1950. Por isso, não faz nenhum sentido deixar para depois. Não vamos deixar para depois. E quem foi que disse isso? O Espírito Emmanuel, que é um dos grandes responsáveis pela forma equivocada de se praticar o espiritismo no Brasil, o que não faz nenhum sentido, a começar pelo próprio Emmanuel. Se o que ele disse no Consolador tivesse sido questionado, se o que ele disse tivesse sido submetido ao controle proposto por Kardec, é claro que, naquela época, um kardecista, os kardecistas tivessem submetido aquela orientação ao controle kardeciano, é claro que, na origem, seria muito mais fácil combater essa influência. Da mesma forma, a obra Nosso Lar, que não foi submetida a controle. Se tivesse sido submetida a controle desde o início, é claro que os efeitos produzidos por essa obra, por essa influência, por essas influências, tudo isso teria sido atenuado. Não vou dizer que teria se extinguido, porque sempre há margem para que o fanatismo ganhe campo, ganhe espaço. Mas, o pensamento kardeciano, ele estaria presente, fazendo frente a essas ideias equivocadas, desde a origem. Desde a origem. Com certeza, o trabalho, que já seria grande naquela época, seria muito menor do que o trabalho que se tem hoje em dia. Porque, ao longo de todo esse tempo, essas ideias equivocadas se estabeleceram. Hoje em dia, há de quem questione André Luiz, questione Emanuel, enfim, não há mais o menor espaço para que esses espíritos sejam submetidos a controle. Se naquela época já havia essa dificuldade, tanto que os científicos, assim chamados, eles foram completamente obliterados dentro do que se estabeleceu de movimento espírita, hoje em dia é que não há espaço mais para Allan Kardec, para o pensamento kardeciano. Então, dizer que depois, a hora certa vai vir depois, não faz nenhum sentido. e se sou eu entrevistando o Paulo Henrique de Figueiredo, nesse momento, eu perguntaria para ele, Paulo, vem cá, me diz uma coisa, e como é que tu sabe que agora é a hora certa? Se naquela época a história não veio à tona por causa do Emanuel que se comunicou e impediu Canuto de Abreu de expor o resultado do seu trabalho, e agora? está se baseando em quem para trazer à tona essa verdade? É uma pergunta que poderia ser feita. Vejamos como essa história não faz nenhum sentido. Vejamos o que continua a dizer Paulo Henrique de Figueiredo. O vídeo já está perto do fim. Vamos lá. Nossa, mas o Canuto tem essas cartas, nunca ninguém pôde ver, agora a gente sabe por quê. Porque tinha um momento certo para que isso viesse a público. E eu fico muito feliz de poder trazer essa notícia por meio do livro, que o livro não é a minha voz, é a voz deles todos, a voz de Kardec, de Leão Deni, do Canuto, do Chico, finalmente podendo contar para a gente o que foi o movimento espírita. Então o livro reconta a história do espiritismo na França e no Brasil e diz isso a todos nós. tem uma mensagem original, essa mensagem precisa ser contada aos quatro ventos. Essa é a verdade sobre o espiritismo, é a autonomia moral e intelectual. Parafraseando aqui o nosso... Bom, está aí a fala do Paulo Henrique de Figueiredo, fala essa que ignora por completo os prejuízos causados ao entendimento espírita, causados por espíritos como André Luiz, Emmanuel, enfim. Se ignora isso por completo. Era isso que eu tinha para dizer a partir dessa fala do Paulo Henrique de Figueiredo. Escreva aqui embaixo o que você pensa disso tudo. Até uma próxima. Valeu! E aí